Fé quebrada, sejam todos bem vindos para mais um vídeo aqui nesse canal maravilhoso. Hoje estou junto com a minha princesa. Olá galera, sejam todos bem vindos para mais um vídeo. É isso pessoal, eu sou brasileiro, minha esposa é portuguesa. E hoje vamos reagir ao T-Rex, que é um rapper português, um real rapper. Vamos reagir ao T-Rex, a música Dias, Fat, Slow, D. Para quem não está ligado, Slow J, é Slow, é Slow, pronto, Slow, Slow J, pronto, Slow J. O T-Rex lançou um álbum agora recentemente, que chama-se Cor D'Água. Aconselho a todos a ouvir, tá? Cara, o Gajo é um exemplo no rap aqui na Tuga, é uma pessoa a qual eu tenho uma admiração muito grande. E me inspiro também, a mensagem que ele passa, toca aqui mano, bate mesmo na alma. E minha esposa não conhece, ela não é muito do movimento Hip Hop né, quem é só eu. Então vai, vai ser um react para parte dela também. E para mim é também que eu vi esse álbum no YouTube, mas ainda não escutei as músicas. Então vou reagir agora junto com vocês, no propósito também de mostrar a vocês um pouco da cultura portuguesa. Apesar do T-Rex ser angolano, mas apesar disso é como se Angola fosse a mãe e Portugal a madrasta. É isso mano. E a Portugal que criou, que deu raízes, que deu asas para o T-Rex voar. Então vamos ouvir a música aí. E esse álbum maravilhoso né, do T-Rex, Cor D'Água, que eu vou ouvir todo agora depois desse react. Tamo numa, bora de música. Então vamos lá, T-Rex, Dias, Fat, Slow Jay. Tu conhece um dos dois amores? Não. Slow Jay não né? Não. Nem o T-Rex? Bem, eu conheço o T-Rex, o Slow Jay também para mim é novidade, eu não conhecia. Mas vou passar a ouvir e pronto, vamos ouvir essa música. Ah, não tem videoclipe, é isso? Essa é a imagem do álbum, interessante cara. Sim! Uh! Canta a música, mano. Sim! Uh! 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 Sim. O nosso amor é no cap mesmo que eu tiver de boné. Esse cara já começou, mano. O T-rex é forte, mano. Uh... Hum. Hum... 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 Hoje tá difícil apanhar, eu sou água benta, é isso que ele fala? Sou água benta? Acho que sim. Não, sou água bay, sei lá, foi só uma firula. Cara, é muita barra, o T-Rex é muita barra. Você tem que parar mesmo e prestar atenção na letra. Apesar de eu perceber tudo, mas mano, não é só perceber, é entender o sentido. Isso é uma obra de arte, não é música, mano. Hoje tá difícil apanhar, eu sou água bay. Eu tô no momento com os membros. Sempre mamis e todo elenco. Eles queriam ver o que acontecia, se a única direção não fosse frente. É tipo aquela cena, as pessoas estão a torcer pro teu fracasso, pra tu pegar outros caminhos, pra tu não andar pra frente. E querem ver, as pessoas querem ver você se prejudicar, andar pra um lado, andar pro outro, andar em círculos ou o quê. Querem sempre te ver a prejudicar. Parece que as pessoas têm prazer nisso, em ver alguém se dar mal. É mais ou menos essa ideia que ele passa aqui nesse verso. Tô no momento com os membros, sempre mamis e todo elenco. Tô no momento com os mesmos de sempre. Nada de novos amigos. Não, no friends. Não, no friends. Eles queriam ver o que acontecia, a sua única direção não fosse frente. É impossível quando no cubico da Alcota reza, é algo que teve sempre. Foi dito, foi dito, hoje tá na lento. O cenário é fixo, porque eu prego dias pra seguir. Prego pôr meus giz e espremo o meu físico. Seria o luxo, ele dizia que é na mim. Eu não entendi muito essa parte, espremo o meu físico. Seria um luxo eles dizerem que... Não, seria um luxo ele dizer que é um enimi. Enimi e inimigo, tá sabendo? Não, mas isso é uma barra muito forte, pá, tá sabendo? Seria um luxo você dizer que é meu inimigo. E eu não vou te dar esse luxo, pá. Foda-se, canto da barra. Eu tô acerto, firmeira. Pois. E eu não entendi muito essa parte, é um luxo ele dizia que é na mim. Não é minha culpa se tá a sentir dentro do Cafrique. Isso nem é bife, é som da R&B. Pra todas as chiques, que aplaudem, gritam pôr meus giz. Sempre que a vida sorri. Prego dias pra seguir, prego pôr meus giz. Espremo o meu físico. Seria um luxo ele dizia que é na mim. Não é minha culpa se tá a sentir dentro do Cafrique. Isso nem é bife, é som da R&B. Pra todas as chiques, que aplaudem, gritam pôr meus giz. Eu não entendi o início. Apanha na nuvem, muito candomblé. Não dá pra evitar essa ferida. É o quê? Calma, eu queria... Eu quero perceber essa parte. Apanha atento, só na nuvem, muito candomblé. Não dá pra evitar essa crise. Alguém sabe... Não dá pra evitar essa crise. A crise ou querida? Eu acho que ele disse crise. Não dá pra evitar essa crise. Crise... Eu entendi, querida. Alguma coisa, vamos lá. Não dá pra evitar essa crise. Alguém sabe o quanto é o Rex caso. Chão tá tremendo, mas nunca é que se passa. Chão tá fazendo as histórias. Alguém sabe o quanto é o Rex caso. Quem sabe o quanto é o Rex caso. Tá com a nuvem no pé, nigga. O chão tá tremer, mano. O que se passa? Hum? O que se passa o chão tá tremer? O gigante tá uma pisare. Tais a ver? Olha a barra, é incrédulo. Porque a vida é sorrir. Apanha atento, só na nuvem, muito candomblé. Não dá pra evitar essa crise. Alguém sabe o quanto é o Rex caso. O chão tá tremendo, mas o que se passa. Tá só faz a história ou só. Olha para os chamados descendentes. Trazem bandas no palco. Se suco no estúdio já tá correndo mal. Pra parar, o jota, tens que acorrentar. Provis, nós um batista, nós um batista. Trazem bandas no palco. Se suco no estúdio já tá correndo mal. Pra parar, o jota, tens que acorrentar. Provis... Trazem bandas no palco. Só suco no estúdio já tá a correr mal, pá. Para, ZJ, vocês querem corrental, uuuuuh, niga, eu quero um suco. Eu tô com vontade agora de beber um suco. Eu quero um suco pra ver se esta merda corre mal, pá. Foda-se, tá tudo a correr bem hoje, credo. Tem que correr mal, eu quero um suco. Vai lá buscar meu suco de laranja da Sagres. Anda lá com aquela bora, despacha-te, pá. Foda-se, olha isso, mano. Tareza Cree. Alguém sabe quanto é que um ex-calço? Sonda o tremendo, no que é que se passa? Estás a fazer história ou sobe? Olhar com os chamados descendentes. Trazem bandas do palco, se eu subo no estúdio já tá a correr mal, pá. Para, ZJ, testa a corrental, uuuuh. Ovis não é zombatista, é zomba female bem pausada, não pode apostar o novo slow. Contas pagas, tudo a pala do flow. Topo desde quando ainda lá tô. Lá é skin, minha vida é de latão. Lá é speed, silencio no capô. Com tudo tão light, explica então como é tão heavy, mou fight, mou coração, direção, dubra não vai. Combino com racks, combino com slow, combino só um dreads, crio-se como eu sou. Mas como é que eu sou? Olha a foda do meu passaporte, não caducou. E quando eu for e vou lá foda, porque o dia chegou. Todos à minha volta, lágrimas. Wow, até lá eu sou líquido, prego e o canto já é bíblico. Prega os dias pra seguir, prego pra meus G's e espremo o meu físico. Seria o Luz, ele dizem que é na mim. Não é minha culpa se tá-se a sentir dentro do Cafrique, isso nem é bíf. É som da R&B pra todas as chiques que aplaudem e gritam pra meus G's. Sempre que a vida sorri. Prega os dias pra seguir, prego pra meus G's e espremo o meu físico. Seria o Luz, ele dizem que é na mim. Não é minha culpa se tá-se a sentir dentro do e não é minha culpa se tá-se a sentir dentro do meu físico. É som da R&B pra todas as chiques. É só desde que todo mundo diz. Sempre que a vida sorri. Chegando da beat mano. Credo. Obra, 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 obra de arte. Obra de arte. Então pessoal, esse foi o som do T-Rex. T-Rex featuring Slowjay Dias. Tem aqui uma ficha técnica, né? A letra é do T-Rex e do Slowjay. Mano, os gajos são poetas. Escrevem muito. T-Rex é absurdo na escrita, mano. A mistura é do T-Rex e Slowjay. Opa! Eles mesmo que fizeram a mistura, olha. E a masterização que foi do Chris Atkins. At work é... Betton. Betton e da Silva. Não sei quem é, né mano? Pronto. Tem o site www.toytoytrex.com Entrem lá no site do gajo. Não sei o que que tem lá no site que eu nunca entrei. Eu vou entrar agora. Vou entrar já. Já, mano, olha. Nota 1000 pra profissão do... do T-Rex. Queria saber quem foi que produziu esse beat Mano, o beat tá absurdo Eu, sinceramente O conteúdo da própria letra é forte Sim, sim, sim A mensagem é muito boa Tem muito mais coisa, além dessa reação que eu fiz aqui É muito mais coisa Tem muito mais profundidade Só que a gente tá ouvindo a primeira vez Agora a gente não apanha tudo assim rápido Até por isso que ela ficou um pouco sem reação Ficou meio parada assim Eu tava a tentar entender Porque é muito rápido Um verso pro outro que ele passa E ela não tá acostumada com o rap, né? Eu tava a tentar entender o conteúdo da letra Sim, sim, sim Mas percebeste alguma coisa? Sim Se percebeste algo, isso é que importa E então, de 0 a 10 10, tá Uma letra 10? 10, hein? É isso quebrada aí, 10 da Tuga E 10 do Tuga Então nota 20 milhões aí pro T-Rex, mano Tá muito bom Conteúdo top Letra top Beat top Tudo e A própria capa do álbum Cor d'água tem algum significado Que eu gostaria de entender Quem souber o significado Desta capa Escreve aqui embaixo, mano E aí, se escutem o álbum Cor d'água do T-Rex Eu tenho certeza que Vocês vão curtir muito Ele é um artista completo É um gajo que Epa, não Falar que o T-Rex é um artista É até um pecado, mano Ele não é artista Ele é real Tá, sabe? Ele não faz arte Ele só bota a alma dele pra cantar, mano Cê sente a alma do gajo Cê sente muita verdade na música Cê sente que é uma pessoa Tá entregue mesmo a cena, mano É o que ele tá a fazer Entendeu? E ganha um dinheiro com isso Porque é consequência de um trabalho bem feito E é justo e é merecido, não é? É É É isso É um trabalho bem justo Então tamo numa Obrigado a todos que assistiram Escutem mais som do T-Rex Aquele love aí pra Angola Pra Tuga Pro Brasil Tamo numa Bless Com o T-Rex